Olá, meu nome é Marcos Drummond. Você está no meu canal do YouTube e está prestes a assistir mais um dos meus vídeos. Espero que goste do conteúdo. Mas antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir. Aqui ao lado está nosso perfil do Instagram. Espero que goste. E até o próximo vídeo. Até mais. Salve, salve, amantes da simulação. Sou Marcos Drummond, amantes da simulação e dos bons jogos. Sou Marcos Drummond, mais um episódio do jogo Foundation, um jogo que eu adoro jogar. Como disse outro dia, tem cara de fofinho, mas é um jogo, é um senhor jogo. Eu gosto demais. Mas ele está em acesso antecipado ainda, então a gente tem que ter paciência, mas é um jogo que é absurdo o quanto ele é bom. Ele é orgânico, é um jogo orgânico. É um jogo nascido em 2018. O português dele é comunitário. Eu peço desculpa a vocês aí por não ter dado conta de ajudar também a comunidade, como eu esperava. E hoje eu estou gravando esse episódio, porque eu vou ter algumas coisas no final de semana para fazer. Não tenho certeza se eu vou conseguir. Estou gravando para domingo. Hoje é dia 26 do 8. Acabou de sair o Alpha 1.711. O I é User Interface, Interface de Usuário. Ele saiu hoje de manhã. Esperamos que todos tenham gostado da nossa nova interface. Está aqui. Vamos continuar carregando. Como mencionado anteriormente, foi apenas a primeira fase de um desenvolvimento contínuo. Lançamos o patch 1.711. Que traz mais algumas características de qualidade de vida para a recente atualização 1.7. Bem como alguma experiência geral do usuário e melhorias de acessibilidade. Então vamos, primeiramente, vamos continuar aqui no que a gente estava fazendo. que era reestruturar a nossa sociedade. A gente está com 14 recém-chegados. Já abri ali a migração. Então, vamos deixar... O patch também irá abafar alguns... O patch vai corrigir alguns bugs medievais, né? Bem como resolver algumas correções. Crachá. Para mim, nunca deu nada, né? Nunca pude reclamar. Já que continuamos a melhorar, né? Já estável 1.7, né? Alguns destaques da atualização, então. É... Pronto, contamos aquele território ali. 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 Novos contadores de rastreamento. E aí as casas vão se desenvolvendo e nós vamos tendo... A nova interface, inserir balões clicáveis, que nos ajudam a perseguir questões. Como recursos em faltas e tal. Você clica e rastreia onde que está. E agora foram adicionados dois contadores que lhe permitirão saber quantos edifícios estão em construção. Nenhum trabalhador atribuído. Falta recursos. Construção em andamento. Assim como contador para questões de zona de pintura. Problemas de zona de pintura. Está com zero. Então são coisas interessantes. A gente pode falar que são interessantes. Entrada manual, com base no feedback da comunidade. Sabemos que... Eles sabem que a gente fica muito feliz em ver a próxima característica adicionada. Quantidades de recursos comerciais agora podem ser editadas manualmente através da entrada de texto numérico. Vamos no livro. Está vendo? Pode digitar. Pode digitar. Hoje o episódio vai ser mais para falar da versão, tá gente? Então a gente pode digitar ali a quantidade de recursos que nós vamos tentar vender, comprar. Está tudo do jeito de lá. É só não esquecer de clicar e segurar, aumentar e diminuir em etapas maiores, de quantidades maiores. Igual já é, né? Isso não mudou. Arvores e balanço e... E a grama? Outro grande exemplo de feedback da comunidade vem com essa próxima mudança. As animações de árvores e os balanços, o balançar da grama, foram normalizados para funcionar na velocidade vezes 1, não importando a velocidade definida acima da pausa. Isso deve ajudar aqueles que sofrem de doenças de movimento, emulação, e até mesmo aqueles que não sofrem. Legal. Para casos mais severos, adicionamos também a opção de desligar totalmente as animações ambientais. Beleza? É o menu principal. Quem que está faltando moradia? Nossa senhora! Acho que ganhou 3 ali, rapaz. Vamos ver um livro. Edifícios. Eu acho que acabou, né? Tem mais ninguém desempregado. Acabou. Está precisando de gente, né? Então está absorvendo. Ao iniciar o novo jogo, o seletor de mapas agora mostra uma breve descrição do mapa, bem como uma imagem e miniatura do próprio mapa. Os moradores também serão capazes de adicionar miniaturas e descrições com seus próprios mapas, embora os atuais precisem ser atualizados. Então é um recurso que... É um recurso que não fosse possível. O que é um recurso que não fosse possível? Com o tempo é possível. Então é um recurso que não fosse possível. Tudo bem. Vamos construir uma ponte. 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 A gente comprou dois terrenos. Para cá, não se esqueça que para cá tem ouro. Vamos construir uma ponte. 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 uma ponte. Vamos construir uma ponte. Vamos construir uma ponte. Vamos construir uma ponte. exemplo. Vamos construir uma ponte. Vamos construir uma ponte. Vamos construir uma ponte. Eu vou construir uma igreja daqui a pouco aqui. Bom, vamos continuar. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Expandir ali a igreja. Foi a ideia que o nosso amigo Portuga nos deu. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. A igreja era construída. Há muito mais ajustes, bem como um monte de bugs medievais reportados e crashes avisados. Nós aqui, graças a Deus, não temos tido crash. Não temos tido grandes problemas, infelizmente. Adicionaram a funcionalidade de campo de texto para acrescentar os recursos lá no comércio, no livro comercial. Nossa fazenda, nossa fazenda lá. Coisa mais linda. É, conta agora quando tem uma área faltante, né? Tem uma zona faltante. Tem uma zona faltante, ele avisa. Tô, tá? Tô, tá? Tô. 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 Tô, tá? Tô. 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 Tô, tá? Esperando acabar o mês aí né. É uma tela de seleção do mapa molde, missão militar, acrescenta classificação né. Dicas complementar as ferramentas desbloqueáveis, bem desbloqueáveis né, isso aí eu estou admitindo que está faltando mais da minha parte. Vou trabalhar, mas quem quiser ajudar, está lá na home do jogo, é só clicar ali. Galera lá é super bacana, polimorfo, acho que o rapaz chama Ash. Promoção disponível. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Condição recém-chegado. Então nós vamos promover a Jerusha. O Guxo. E o Peru. Vamos lá. Aí nesses aqui, a gente vai ordenar agora. Podem de chegada. Nome de chegada, se a profissão é alfabética, chegada também né. Então. Pronto. Vamos deixar. Vamos ver como é que as coisas vão fluir agora. Permissário vindo. Nosso vídeo está quase terminando. Opção de ocultar ou autosave. Agora a gente tem essa opção. Dica de ferramenta de estoque na janela de recursos. A visibilidade do FPS alternável. Vamos lá. 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 O cavaleiro chegando. O que está querendo? O que está querendo falar comigo? Meu senhor, precisamos escolher a quem queremos ajudar. O rei, o clero ou ao povo? Ao rei. Já entregamos. Picharia. Pão aqui é mato rapaz. Vamos construir um mercadinho aqui. Vamos lá. E eu promovi. É. A ideia foi por querer. Vou continuar aqui então, a gente acabou o mês né, opção desligar, muita coisa realmente, vou deixar o link também para vocês poderem ler, melhorar a ordem de classificação das promoções, melhorar o layout, melhorou né, melhoria, estão nascendo casas aí já, vamos lá, mais uma ali... ... 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 avançando. Nossas casas também, a gente tem só oito recém-chegados. Então, vamos lá. Então assim, hoje então a gente expandiu dois territórios né, um para cá e o outro para cá, embora esse de cá a gente ainda não tenha... A gente vai expandir em direção à Lina de Ouro aí, pradinha suficiente, mas estão nascendo casas ali né, eu gosto demais de ver esse jogo expandindo sozinho, é muito legal, você não sabe, você projeta mas você não tem ideia que vai acontecer do jeito que você imagina, é muito legal, olha lá, as casinhas nascendo, a população não morar ali ó, já tem água, tá vendendo o que aqui, tá vendendo peixe, mais dois aldeões, vamos confirmar aqui, a gente pode adicionar um aqui, e esperar o outro para trabalhar no mercado né, tá acabando aqui de construir, pronto, acabei de atribuir o ferante, a gente pode deixar mais uma... bom então é isso, vou tirar foto dessa vez aqui da ponte, nossa expansão, espero que vocês tenham gostado do episódio, vou deixar para... para vocês né, o link para vocês verem o changelog, tá, mas os principais mesmo apenas que eu falei, tá bom, e até o próximo vídeo, eu prometo que após a minha turbulência aqui pessoal, eu vou... vou ter alguns problemas agora né, tenho questão do INSS, são coisas que me deixam meio... meio maluco e... e eu tenho uma mudança agora, mas vai dar tudo certo, beleza pessoal? Um grande abraço, fiquem bem, valeu, saúde e paz, se cuidem, falou! Oi, estou aqui novamente, gostaria de saber o que achou do vídeo, então comente no vídeo pois sua opinião é muito importante, se gostou compartilhe com os amigos, eu aguardo você no próximo vídeo, até mais! Tchau, tchau!